Em Xangai, respectivando-se também a segunda parte, que agora já se joga em Estelamela. Lucas Moura entrou no Tottenham. Os jogadores estão incluídos nesta digressão. Do segundo período, aos cinco minutos, Kane deu o triunfo ao Tottenham sobre a Juve por três bolas a duas. Marcos Rashford, camisola 10. Marcos Rashford, camisola 10. Marcos Rashford, camisola 10. Marcos Rashford, camisola 10. In this whole damn thing that we got going You hold the strings without me knowing Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way Find a way Find a way Find a way